Senhor Presidente, senhoras e senhores, Presidente Jair Luiz Nancy, deputados aqui presentes, quero ser breve e fazer o meu pronunciamento de hoje direcionado à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Senhor Presidente, eu propositalmente, durante o período de mobilização da categoria dos policiais civis, eu não fiz aqui pronunciamento, apesar de ter conversado com diversas lideranças do movimento da Polícia Civil. Por uma razão, a Polícia Civil estava muito próxima a um acordo com o governo do Estado. E era interessante e importante para todos que esse acordo fosse firmado, porque evidentemente não seria bom no Rio de Janeiro ter também a Polícia Civil no movimento de greve. A pauta da Polícia Civil é uma das mais simples do conjunto das categorias de servidores. Isso tem que ser disso. O que eles estão pedindo, deputado Luiz Paulo, é que seja incorporada a gratificação das delegacias legais na sua remuneração. E pasmem, é uma proposta para ser parcelada até 2018, ou seja, para não preocupados, inclusive, com o impacto orçamentário. Então, o governo que não atende a uma proposta dessa é porque não tem um pingo de vontade política, ou porque faliu o Estado e não está tendo como fazer isso. Das duas, uma. Precisamos saber o que está acontecendo. Ou as duas. Precisamos saber o que está acontecendo. E, nesse sentido, eu não me pronunciei antes para não ser daqueles do quanto pior melhor. Para não jogar lenha na fogueira e entender, mesmo tendo inúmeras críticas ao governo do Estado, entender que se o acordo estava próximo, ótimo, que se fizesse esse acordo, seria um problema a menos em relação ao conjunto de servidores. E os policiais civis tiveram uma postura absolutamente irresponsável. Tiraram o pé do acelerador, recuaram na mobilização, acreditaram na palavra do governador em exercício de que a mensagem seria enviada para essa casa até o dia 12. Pasmem, as vésperas do início da Copa do Mundo, a informação que chega é que essa mensagem não foi enviada e que o governo precisa conversar um pouco mais. É de uma irresponsabilidade enorme. Nessa sexta, agora, vão chegar na Assembleia de Policiais Civis. E se aí, se a Polícia Civil, durante a Copa do Mundo, que já vai ter começado na quinta, tira uma greve, decide uma greve, vão ser chamados de irresponsáveis? O irresponsável é o policial civil que está brigando por uma condição mínima de dignidade no seu trabalho? Ou o irresponsável é esse governo que não cumpre com a palavra? Quem é que vai ter que assumir o papel de irresponsável no Rio de Janeiro nesse momento? Agora é a hora de todos os parlamentares falarem. Agora é a hora de subir e questionar o governo. Agora a categoria não está mais esperando nada do governo. Então é o momento de se tensionar e é o momento de se cobrar do governo que tenha o mínimo de palavra, já que eu não tenho competência para administrar o Estado, mas que tenha pelo menos palavra. O orçamento do Estado, e eu venho falando isso aqui sistematicamente, sobre o endividamento crescente do Estado do Rio de Janeiro, porque aumenta o seu orçamento, mas aumenta a dívida. A dívida aumentou brutalmente na gestão cabral. Mais do que isso, olha para o orçamento, presidente. O limite máximo de responsabilidade fiscal para investir com o servidor é 49% do orçamento. O limite prudencial determinado pelo Tribunal de Contas é de 46%. Vossa Excelência sabe quanto o governo do Estado investe no servidor público do orçamento? 31%. 31%. Mas investe muito menos do que o limite prudencial, deputado Malafaia. Não estou nem falando do limite máximo. Ou seja, tem recurso para investir no servidor. Não investe porque não acredita no servidor público, porque não valoriza o servidor público. E é o que a gente está vendo. Sexta-feira agora tem Assembleia de Professores, tem Assembleia de Policiais Civis, tem mobilização dos metroviários. Os servidores, de maneira geral, estão absolutamente insatisfeitos, porque são oito anos de descaso. Isso para pegar só o governo Cabral. São oito anos de descaso. Então as perdas salariais são gigantescas. No caso do policial civil, é bom lembrar que é o lugar, é o Estado, com a maior diferença entre o que se paga ao delegado e o que se paga ao agente. O governo Cabral foi absolutamente gentil com os delegados. E eu não vou entrar aqui na polêmica se foi justo ou se não foi justo. Mas fato é que atendeu aos delegados. Mas criou dentro das delegacias um mal-estar profundo, porque não teve o mesmo cuidado, a mesma atenção com os agentes, que são fundamentais e que tocam o dia a dia das delegacias numa polícia civil, que a gente sabe precisa melhorar muito no Rio de Janeiro. tem uma série de problemas. A nossa capacidade investigativa ainda é muito pequena. E não é fazendo isso ou tratando a gente dessa maneira que nós vamos ter um resultado melhor na segurança pública. Não adianta depois, na campanha, no horário eleitoral, dizer que a segurança pública é a grande bandeira desse governo na tentativa de reeleição. Quando olhamos para a forma com que esse governo trata a polícia, descobrimos onde mora a verdade. Obrigado, presidente. Todo apoio à luta dos policiais civis nesse momento.